E aí, DJ Blakes! Lança as pura porra, só mandei ela um original! Uma pierna que repira Veneno de serpiente Aê! É mil por cento original, daquele jeitão! Uma pierna que repira Veneno de serpiente E aí, DJ Blakes! É mil por cento original, daquele jeitão! Creta o que foi depois E aí, deixe o que foi Tacatacatacatacatacatacacatacatacatacatacatacataca Pica no xerecão Pica no xerecão Taca, soca, bota tudo, empurra, empurra nessa espiranha Taca, 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 taca Bicando, sereca Licença lenta, taca, taca, ta ca, ta ca, ta ca, ta ca Pica no seu areca Eita, triplates Passa escura porra, só mando a original Ei, daquele jeito a partir de agora tá ligado, galera Esse é o DJ Tenebroso, não é cem por cento, é mil por cento original Veneno de serpiente DJ Tenebroso Taca, 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 pica no xerecão Taca, soca, bota tudo, empurra, empurra essa espiranha Taca, soca, 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 soca Uma perna que respira Veneno de serpiente